Sempre que uma vacina nova é lançada no mercado, as pessoas que são contra a vacina, elas sempre dizem que essa vacina pode causar infertilidade. Todas as pesquisas até hoje, todos os dados mostram que a vacinação contra a COVID-19 não causa infertilidade. E além disso, você vacinar seu filho contra a COVID-19 vai garantir que essa criança tenha um futuro saudável lá na frente e sim, ela no futuro vai poder ser um pai e você também se vacinando contra a COVID-19 vai ter um futuro saudável para se tornar um avô. Então nós recomendamos que todas as crianças sejam vacinadas contra a COVID-19. Legenda Adriana Zanotto